Já voltando para a estrada, eu peguei minha câmera, dei um super zoom ali, eu consegui ver o 747 da Atlas, reconheci pela cauda, 747 da United e tem outras companhias mais aí. Deixa eu passar a marcha aqui. É super legal. Tá aí os aviões todos aí. Ótimo que tá com binóculos aqui. Vamos ver aí, cidade do Mojave, aqui é o município do Mojave. Eu vou lá para as montanhas agora.